Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Então, esse vídeo é para mostrar o meu lindo pé de quiabo. Esse pé de quiabo tinha sido desenganado. Meu esposo e outras pessoas nem acreditavam que ia dar quiabo nele. Mas olha que benção, ele está enorme, cheio de quiabo e deu também lindas flores. Eu nem sabia que o pé de quiabo dava flores, mas ele dá essa linda flor amarela. E eu amei, achei linda, tive várias fotos. E o quiabo também é uma delícia, super macio. E hoje, com certeza, tem guisadinha de quiabo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto